No Brasil, os quilombos surgiram no século XVI com negros que resistiram à escravidão e criaram um ambiente comunitário de sobrevivência. E esses espaços de liberdade e resistência se espalharam por todo o país. Hoje, quem se autodetermina quilombola tem laços históricos e ancestrais com a comunidade e com a região em que vive. Gente como o seu Alício, que mora no quilombo do Mesquita, em Goiás. Ele conta que grande parte da riqueza do quilombo vem da terra e as famílias estão lá há séculos. O que não impede as constantes ameaças de invasão e tomada da posse. Desmatamento aqui está demais. Essas pessoas de fora estão invadindo muito aqui, desmatando os terrenos nossos. E nós não gostamos de desmatar. E o governo tem que prestar atenção nisso. A situação do quilombo do Mesquita não é incomum. De acordo com o IBGE, existem atualmente 494 territórios quilombolas oficialmente delimitados e 4.859 comunidades fora de terras oficialmente delimitadas. Ou seja, apenas 12,6% dos quilombolas residentes no Brasil ocupam territórios delimitados. E 87,4% estão fora de áreas formalmente delimitadas e reconhecidas. O censo 2022 foi o primeiro na história do país a contar os quilombolas. Promover a titulação de territórios quilombolas na esfera federal é responsabilidade do INCRA. E segundo o governo, no período de 2016 a 2022, houve uma redução no orçamento para a política de regularização fundiária quilombola. Mas em 2023, essa pauta foi retomada como prioridade do governo federal, que agora tem o desafio de avançar com os processos abertos no INCRA. Entre 2023 e julho deste ano, o Instituto publicou 20 relatórios técnicos de identificação e delimitação, 60 portarias de reconhecimento e emitiu 11 títulos para 7 comunidades. Dentre os quilombos que já receberam os documentos titulatórios, estão as famílias da Ilha de São Vicente, em Araguatins, no Tocantins, e Lagoa dos Campinhos, no município sergipano de Amparo, do São Francisco. Além disso, foi criado o programa Aquilomba Brasil, que tem o objetivo de melhorar as condições de acesso à terra e ao território, de infraestrutura e qualidade de vida desses povos. Esse conjunto de medidas, ele reforça o compromisso do governo federal com a promoção dos direitos da população quilombola. Continuaremos trabalhando sempre para que estas comunidades tenham o reconhecimento e o apoio que merecem. A gente acredita que é possível avançar mais, por exemplo, na titulação de territórios que incidem sobre terras públicas. Em abril deste ano, o governo federal anunciou ainda 112 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida, voltadas ao meio rural, a indígenas e quilombolas e a grupos organizados de luta por moradia. Nós vamos construir um país democrático, civilizado, em que ninguém será perseguido pela cor que ele gosta, ninguém será perseguido pelo time que ele torce, ninguém será perseguido pelo partido que ele é filiado. Nada disso importa para mim. O que importa é o seguinte, todo e qualquer brasileiro serão tratados com carinho, com respeito, porque nós queremos um país em que as famílias vivam decentemente e dignamente em harmonia. As comunidades quilombolas também são contempladas no programa de implantação de cisternas, que só este ano está investindo 570 milhões de reais no acesso à água em todo o país. No caso da energia elétrica, os quilombos também são prioridade do programa Luz para Todos. Em 2024, foi implementado ainda o primeiro ponto de telesaúde em território quilombola, com instalação no quilombo Boa Vista, no Pará. E no ano passado, o Ministério da Saúde criou a Estratégia Antirracista da Saúde, que está em processo de implementação e elege as populações quilombolas como um dos seus públicos prioritários. As ações pretendem mudar uma realidade que ainda hoje persiste nessas comunidades. Ainda segundo o Censo 2022, quase 80% dos quilombolas convivem com precariedades no saneamento básico. Quase 13% não têm acesso à água encanada e 25% não tinham banheiro exclusivo no domicílio. E a principal destinação do esgoto entre os moradores quilombolas é de fossa rudimentar ou apenas um buraco. Nós estamos fazendo todo esse processo de construção de mais saúde nos quilombos com a comunidade quilombola, dialogando com as lideranças quilombolas, dialogando, trazendo a comunidade quilombola para dentro do Ministério da Saúde, para que nenhuma ação do Ministério da Saúde saia sem um olhar, sem pensar a questão dos territórios, das periferias, das comunidades quilombolas, das especificidades da população negra, indígena, cigana.